Como resistir diante da tragédia? O que nos mantém de pé diante das injustiças, da dor, do sofrimento, daquelas circunstâncias, daquelas coisas que a gente enfrenta, que a gente não consegue compreender? Fé, sempre ela, a fé. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o nosso Salmo 52, lembra do contexto? O texto, Davi, fugindo de Saúl, vai até o sacerdote Aimeleque, ele se alimenta lá, o sacerdote o alimenta. Dueque fica sabendo disso, fica na espreita e denuncia, entrega Davi. Ele fala para Saúl, Saúl, o sacerdote Aimeleque ajudou seu inimigo, Davi. Por conta disso, diz o texto bíblico, que Saúl arremete contra eles, contra os sacerdotes. Ou melhor, ele dá ordem para que os seus soldados matem os sacerdotes. Mas os sacerdotes, mesmo sendo pilantra... Desculpa, os soldados, Saúl deu ordem para os soldados, para que os soldados matassem os sacerdotes. Os soldados, mesmo sendo soldados de Saúl, malignos, mesmo assim eles temiam. Eles falaram, não, isso não. Aí Doeg aceitou, foi lá e matou Saúl. Matou, hoje está difícil, hein? Matou os sacerdotes. Mas o texto bíblico também diz que mulheres e crianças morreram naquela região, naquela cidade. Esse é o contexto do Salmo 52. Tem coisa pior do que isso, gente? Mulher e criança sendo mortas. Sendo mortas, gente. Uma injustiça dessa. Então Davi começa assim. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? E ele conclui. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso e proclamarei o teu nome na presença dos teus santos. Porque és bom. A Escritura declara no Antigo Testamento que acontecerá algum mal na cidade sem que Deus o tenha feito? Então, a primeira coisa que a gente tem sempre que lembrar é que Deus está no controle. Sim, Ele está no controle até do mal. Até do mal. Lembra? Já falei isso aqui várias vezes para você. No Antigo Testamento, o Senhor declara assim. Quem fez o que vê? Não fui eu? Quem fez o cego? Não fui eu também? Então Deus não é soberano somente sobre o Davi que nasceu e se tornou um grande homem. A Bíblia diz que Deus é soberano também sobre Hitler. Deus, em sua glória, Ele orquestra e administra tudo. Ele é soberano sobre todos os eventos. De um modo que nós, muitas vezes, nem sabemos explicar como. Mas Ele é. Não há nada que aconteça sem que, de alguma maneira, aquilo não faça parte da vontade de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Então, Davi diz assim, ó, o Senhor fizeste isso, todas as coisas, e eu proclamarei o teu nome porque tu és bom. Está vendo? Ele começa falando da maldade humana, porque te vanglorias na maldade, homem, e termina falando da bondade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto para a gente se lembrar, para a gente se manter firme diante das injustiças. O homem é mau e Deus é bom. Lembra do Salmo 73 que a gente fez um devocional aqui com vocês? Lembra? Eu quase desviei. Ele começa assim, tu és bom para com Israel, mas eu quase, meus pés quase desviaram. A afirmação que ele dá inicialmente, tu és bom, é justamente a afirmação que ele duvidou. Será que Deus é bom? Porque os maus estão prosperando aí. Lembra? Ele fala isso. Eu quase desviei porque eu invejava a prosperidade dos maus. Mas ele diz, não, tu és bom. Aqui, então, Davi fala isso. Ele mostra a maldade humana, depois a bondade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você deve sempre se lembrar disso. Diante da pior atrocidade, Deus é bom. Malaquias vai dizer que Deus é tão puro de olhos que nem pode nem mesmo contemplar a maldade. Malaquias ou Abacuque? Um dos dois aí. Nem pode contemplar a maldade. Então, eu e você, devemos sempre nos lembrar disso. Deus é bom e o homem é mau. A maldade está em mim, está em você, no próximo. Nunca em Deus. Esse é o primeiro elemento da fé. Como que pela fé nós enfrentamos isso aqui? Como que Davi termina assim? Porque ele confia em Deus. Ele diz aqui, ele passa um contraste entre os homens que confiam no dinheiro, em si mesmos e ele. Lembra que eu falei para vocês? Verso 7. Vê de um homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Confiava na riqueza, confiava na sua perversidade. E por outro lado tem Davi. Mas eu confio na bondade de Deus. Verso 8. Eu confio na bondade de Deus. Então, é isso que você deve se lembrar. Diante de todo esse cenário, crianças mortas, mulheres mortas, sacerdotes honestos foram mortos. Mesmo assim, o texto bíblico diz que o salmista está de pé. Ele não termina o salmo amargurado. Ele não termina o salmo frustrado. E agora, como é que vai ser? Olha, triste diante de circunstâncias difíceis, diante da injustiça, isso é normal. Só se nós deixássemos de sermos humanos. Então, quando nós enfrentamos uma circunstância difícil, é normal que fiquemos tristes. É normal que fiquemos chateados. Mas não com incredulidade. Não com aquela revolta diante de Deus. Pelo desejo de que a justiça seja feita, normal também. Porque isso a gente vê aqui também. Davi diz assim, Verso 6. 5. Deus também te esmagará. Então, Davi não está revoltado por quê? Porque ele sabe que a justiça vai ser feita. Por exemplo, nosso país, muita gente não ficou revoltada? Então, tem uma revolta que faz parte. Aquela revolta do sentido de falar, olha, isso aqui está errado. Mas aquela revolta que gera, que tem a ver com incredulidade, não, isso não. Tem uma indignação com o mal, a gente deve ter. Sempre. Mas essa indignação não pode estar permeada com incredulidade. Então, a gente deve se indignar com o mal, mas não como os ímpios fazem, indignados e sem esperança. Nós estamos indignados, mas com esperança. Olhamos o mal e falamos, isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu nunca vou me acostumar com isso. Isso é ser indignado, isso a gente tem que ser. Mas não como os ímpios. Ah, não adianta, está vendo, olha lá. Não, não é assim que a gente faz. Nós temos fé. É isso que eu e você precisamos acreditar o tempo todo. Lembre-se, Deus é soberano sobre todas as coisas, você pode não entender o que você está passando, mas Ele está no controle. De todas as coisas, Deus está no controle. Busque-o a cada dia, fortaleça-se pela fé na Escritura, e você vai superar até a pior tragédia, como Davi superou. E ele termina assim, eu confio na bondade de Deus, eu sou como Oliveira Verde na casa de Deus, eu sempre o louvarei, eu proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Ele começa falando da maldade de Deus, da maldade do homem, desculpa, ele começa falando da maldade do homem, e termina falando da bondade de Deus. Lembre-se sempre disso. Eu e você somos maus, não Deus. Duvide de você mesmo, nunca de Deus, nunca de Deus. Esse é o segredo. Ah, e por que isso aconteceu? A gente não sabe exatamente todas as coisas. Quer dizer, a gente sabe bem pouco, né? Mas uma coisa a gente sabe, Deus é bom, e o homem é mau. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Agradecemos a ti, Pai, bendizemos o Senhor, confiamos em ti, Pai, oramos para que o Senhor nos fortaleça no dia da diversidade. Que a tua graça seja conosco, e o teu Espírito Santo possa nos fortalecer. E mais essa semana que já está se encerrando. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Bendizemos o teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Ah, hoje, hoje é sexta, hoje à noite, nosso segundo vídeo da nossa série, segundo vídeo da nossa série sobre casamento. Está muito bom esse vídeo de hoje. Você já assistiu, já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Vou descer a bolacha nesse vídeo, nesse livro, hoje. Assista. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.